Simulação de roubo Olha o final de semana aqui Simulação de roubo Eles estão falando ali que os jornalistas estão fazendo simulação de roubo Nos finais de semana aqui no centro de Brasília Eu vou tentar pegar com ele aqui A entrevista lá, fica aí Não sai não, não sai não O que é que o pessoal está falando? Ele colocou aqui, jornalistas é feio mentir O que é que os jornalistas estão fazendo aí? Eles estão mentindo, recebeu uma caluna no jornal Aí de pouquinho nunca encontrou o que eles receberam no jornal Falou que disse que eu era ladrão, mentiroso Aí eles estão fazendo simulação de roubo De madrugada aqui na área do ministério Para falar que é eu no jornal Tipo de madrugada e a polícia civil vendo os agentes que ficam me mentorando E tipo eles fazem que tudo combinado entre os atores do jornalista E os caras filmando para falar que é eu no jornal para discriminar, para falar para o espectador do jornal E qual que é o seu nome? É Davi Soares Borges Eu já te vi aqui várias vezes Isso, um dia eu deitava bem aqui perto da bandeira Aí eles colocaram um rapaz para se passar por mim Para deitar no outro lado ali perto da bandeira E o outro rapaz filmando Aí quando eu vi que já é para fazer uma simulação de roubo para o jornal para falar que é eu Aí o jornalista com aquela câmera profissional saiu correndo Aí eles nunca se passar de mentiroso De mentiroso no jornal Aí está fazendo simulação Provar uma coisa que não existe Aí eles estão fazendo simulação Aqui na Esplanada Aqui no ministério Nesse final de semana eu estava bem aqui com o meu cachorro Fala para eles, esse jornalista que é que ele fala que eu roubo Ele pegar a câmera do ministério Para ver se é isso que o jornalista fala mesmo Câmera do ministério Vamos ver se é isso que o jornalista fala mesmo Então a sua versão que você fica aqui no semáforo Só para pegar o dinheiro de mim para poder comprar seu alimento Isso, isso Você nunca roubou nada aqui, nem assaltou ninguém Nada, nunca, sou puxa ali para ter minha identidade tudinho 22 anos de estuário Você não tem nenhuma passagem do ministério Nenhuma, nem 16, nenhuma Como é que é seu nome? É Davi Soares Borges Que é minha identidade, nem do dinheiro Davi, eu vou estar publicando lá, tá bom? Espero que o pessoal aqui de Brasília possa ver a sua fala A sua versão, tá bom? Porque uma coisa é o jornal postar a versão dele Outra coisa é você também vir a público e se defender Eu não sei se você sabe qual que foi o jornal Qual que foi a TV que publicou isso aí Então se você não sabe, não é bom você afirmar Apontar alguém Mas só se você souber, realmente Mas no começo eu vi três jornal Três helicópteros É diferente Diferente Se três helicópteros diferentes É três emissoras Se três helicópteros diferentes É, tava me monitorando Aí parou Os helicópteros Uhum Toroubastar nunca viu nada Aí só ficou o aviãozinho Aqueles aviões de... Não é drone não? Hã? É drone, né? Não, não é drone, é avião mesmo É? É tipo aqueles aviões de... De pista mesmo De... De aeronave Eles ficam... Quando eu saí lá da rodoviária Ou... Manguei aqui Peço dinheiro Alguma coisa Aí eu pego lá a droga Lá no... Na rodoviária Aí vou fumar aqui Vai estar árvore Aí de pouco pouquinho Já vê o avião Tipo pra lá Que eu roubo aí no jornal Aqui na área Entendi Tipo eu peço aqui Ganho dez reais Aí eu vou lá na rodoviária Pego minha coisa Vou fumar Vai estar árvore Vai estar sombra Aí já vê o avião Tipo pra me excriminar No jornal Entendi Entendi Então é o seguinte Guerreiro Vou estar finalizando por aqui Tá bom? Vou estar postando seu vídeo lá Espero que tudo se resolva Tá bom? Tá